Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui mais uma vez no Mutange, na região das Minas, para trazer para você mais uma atualização. Essa atualização é do número 44, esse vídeo está sendo feito no dia 11 de 3 de 2024. Estamos aqui na região da mina 25, essa é a mina que ela está com problema, sujeito a colapsar, que ela está subindo do fundo da lagoa para a superfície. Ela já está com, da última vez que eu vi as atualizações, ela estava com 354 metros. Veja que aí na frente tem essa sonda que não estava aí, está nova. Eles colocaram agora pouco, eles colocaram antes lá atrás, retiraram e agora colocaram de novo. Eu já quero aqui agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, porque você fazendo assim irá nos ajudar e muito. Vamos caminhando aqui para frente para ver como é que se encontra essa região. Olha, isso aqui estava cheio de mata, eles limparam, vejam que está mexido aí dos tratores. E vamos olhar aqui para frente, ver se já tem rachadura. Aparentemente não apresenta rachaduras, vejam que a areia já desapareceu quase tudo. Aquela montanha de areia que eles já injetaram nas minas, que eles estão fazendo preenchimento, para as minas não colapsarem. Vejam aí, essa pá carregadeira colocando ali essa areia e ela desce para esses tubos e desses tubos aí elas são injetadas nas minas. Esses tubos verdes aí, o padrão é tudo de água, segundo eu fui informado. Vejam aí, ela colocando ali a areia e a areia vai subindo por essa esteira aí e dessa esteira ela é injetada nas minas. Aqui na frente, onde era o antigo campo do CSA, hoje só resta esse depósito aí de tubos, né? Aqui nessa, no canto do muro ali era as arquibancadas, que hoje é, parece mais um jardim, né? Dessa vegetação, dessas amas que se criaram por aí. Vejam aí, a movimentação por aqui também aumentou, esses caminhões aí, essa pá carregadeira ali embaixo. Esses caminhões não tinham no vídeo anterior, mas hoje já tem aí, esses materiais também foram colocados aí recentemente. Aí na frente, essa outra, essa outra torre aí que nós estamos vendo, né? Que não tinha e agora tá aí. Vamos caminhar aqui pra frente, pra gente ver como é que tá o terreno. Aparentemente não tem rachaduras por aqui, se encontra como tava no vídeo anterior. Essa poça d'água que se forma aqui, secou, né? O sol também aqui em Maceió tá muito forte, calor, tá tremendo. Não tem água que fique no solo, porque se for água de chuva, logo logo tá secando. Nessa área aqui na frente, onde tem esses sensores, também não apresenta rachaduras. Esse caminhão, essa estradinha aí, ela tá há mais de 60 dias dessa mesma forma, sem apresentar rachaduras. Essa parte aqui também, vejo que esse aterro foi feito em quase uns 8 metros aí de altura ou mais, né? Aqui na frente é muito maquinário, né? Não dá pra gente detectar rachaduras, também tem muito rachaduras ali, de caminhão aí, de carro pequeno que entra, que sai, né? Aí é um carro passando agora. E não dá pra gente ver se tem rachaduras aqui. Aí nesse escanto, essa contenção, não sei se é coqueiro, não parece que seja coqueiro. E vamos aí, daqui pra frente, como é que se encontra? Aqui também não dá pra ver se tem rachaduras, né? Ó, isso aí na frente, tudo são sensores, né? Aparelho que mede se afundou, se não afundou, se tremeu, se não tremeu. Desse tapume pra lá, a gente já viu que tem bastante rachaduras, né? A estradinha começa bem alta aqui, com uns 2 metros de altura ou mais, e lá termina zero dentro da água. É prova que o terreno continua se acomodando, né? Cedendo, afundando aí, como queiram dizer. E vamos ver por aqui, como é que tá. Vejo que tem bastante água também, rachaduras, né? Aqui, ó, o volume da água tá bem mais alto do que na atualização anterior. Vejam aí. Outra coisa, pessoal, que eu quero falar, é que o YouTube tá uma plataforma sem confiança. Na última atualização, eu coloquei o vídeo 3 vezes pra ele poder ir pro ar. E assim mesmo eu botei o último sem qualidade. Ele foi de um modo imediato, pra não poder, porque eu já tinha colocado 2 vezes e o próprio YouTube excluiu o vídeo. Isso não é só do meu canal, é de vários canais, além dele excluir esse vídeo 2 vezes, excluiu outros também. Bastante, bastante vídeo, mais de 30 vídeos eu já perdi só do canal do drone, fora dos outros canais. Vejam aí, as achaduras, a casinha desceu mais, né? Vejam aí que a água tá bem em cima. Ó, ela afundou mais, não tinha água nesse pé aqui, nessa lateral. E você vê que agora ela já tá cheia d'água, né? Vejam aí, isso é água no pé aí da parede, entre a parede e a estrada. As achaduras continuam aumentando de tamanho. Vejam aí do outro lado do tapume, como ela já tá grande, já vai lá na frente, né? E aumentou bastante aí essas achaduras e a casinha aí afundando, né? Agora tá cheio d'água, essa parte aí que não tinha antes, só era lá na frente. E continua afundando aí, agora dá pra gente ver, né? Que ela cedeu bastante, tá cheia d'água. Vejam aí, no lugar onde ficava aqueles contêndio também, a água aumentou de volume, né? Ainda bem que eles retiraram aquele contêndio, veja aí, ó. A água já tá chegando quase em cima da janela, né? Que antes não era aí. Vejam quanto cedeu, quanto afundou. E vamos continuar, olha aí, do lado da casa, veja que tem um batente, né? E continua afundando. Essa parte aqui é onde ficava aqueles contêndio azul e amarelo. Vejam como afundou. Logo, logo, essas colunas aí vai topar nesse aterro. Aqueles contêndio que tinha desse lado aqui coberto com as lonas também eles tiraram, né? Graças a Deus que não vai mais contaminar a lagoa, mas depois já tá contaminada. Outra coisa, pessoal, que eu quero pedir a vocês. Existe um canal com o nome de Fanatics Drone, um amigo nosso. Eu peço que vocês se inscrevam lá no canal dele, deixem seu like, compartilhem. O cara é gente boa, só precisa que vocês se inscrevam. Ele é um canal novo que tá começando agora. Mas, é gente boa, se inscrevam lá no canal dele. Os vídeos tem qualidade. É um negócio bem feito. É nosso amigo. Então, se puderem, se inscrevam no canal dele pra ele ser monetizado também, que ainda ele não é. O objetivo de todo mundo que tem um canal é ser monetizado. E o dele não é diferente. É gente boa, nós recomendamos. Pode se inscrever lá. Veja aqui, os batentes, né? Essa cavidade ali só aumenta de tamanho. Creio que logo, logo a água vai tá cobrindo isso em definitivo. Veja onde o sensor tá, né? Tá quase coberto pela água ali. A água batendo nesse bitinho dessa base de cimento dele aí. E daqui dá pra gente ver que a água subiu bastante aqui na estradinha, né? Não sabemos quando ela vai afundar. Veja aí, aqui nessa brecha, como se estivesse se separando da outra parte, né? Belatando pra descer. Creio que isso vai acontecer. Não sei quando. Mas veja aí, aqui essa partezinha da estradinha já tá se separando do outro lado. E cada vez mais ela vai ficando mais estreita, né? A água tá meio escura, esse esverdeado. Não dá pra gente ver muito lá pra baixo. Vai ter um passarinho lá de novo no... Em cima do sensor, nessa cúpula dele, né? Aqui, veja de cima, como dá pra gente ver, a água ali tá um pouco barrenta. Nessa areazinha, esse movimento que faz a maré nessas ondinhas aí. Aqui, pra frente, não tem... É, nenhuma... Diferença, né? De cima dá pra gente ver. Acho que é um jacaré lá embaixo, boiando. Deve ser um jacaré mesmo. Tu não viu, é um tronco de madeira, né? Não, parece que é um jacaré mesmo. De fato, é um jacaré. Vamos baixar o drone aqui, ó. Jacaré enorme aí. Só esperando as presas chegarem pra ele se alimentar. Peixe ali atrás dele, né? Ó, tem peixe. Onde tem um jacaré, geralmente tem peixe. Que é o alimento do jacaré. Vamos caminhando aqui pra frente, né? Ó, veja que... Essa parte aqui, ó... Continua, é... Afundando, cedendo, né? E ela se afastando cada vez mais de outra margem. Ó, peixe grande lá embaixo, né? Mais um jacaré aí, ó. Perto desse plástico aí que tem na estrada. Só a cabecinha de fora do malandro aí, esperando... Os peixes cegarem pra ele se alimentar. É, veja como estão as rachaduras aí, continua, né? Quando a maré tá cheia mesmo, a água, eu creio que deve cobrir até aquela parte ali. E dessa parte aí, você vê que tem inclinação maior, né? Muitas rachaduras. Onde tem... Afundado mais. É, até... Esse tapume tem rachaduras. Como nós já vimos aí com detalhes. Se você olhar lá embaixo, no pé do... Dessas estecas aí, tem rachaduras. Daqui pra frente, não dá pra ver muito. Mas a gente já encontrou rachadura por aqui. Porque também aí tem essa movimentação de carros, né? De caminhão. Veja que eles colocaram mais peças por aí, ó. Essa contençãozinha de tijolo. É, tá quebrada, né? Tá rachada, descendo. E vejam que tem bastante material aqui, ó. Mais uma vez, eu já quero aqui agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Já peço que se inscrevam no canal. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Porque você fazendo assim, irá nos ajudar bastante. E o YouTube irá recomendar esse vídeo para mais pessoas. Vamos continuar. Seguindo aqui em frente. Veja a movimentação aí, de bastante... Material. Todo dia essa movimentação, ela é alterada, né? Porque o pessoal... Estão trabalhando. Veja aí, a gente cavando ali, ó. Embaixo, né? Cavando buraco ali. Não sei dizer para que é. Vamos aqui para frente. Essas tubulações verdes aí, todas são de água, né? Aqui, tanto tem poço de... É o poço do... É o poço do... Do... De Salgema, como tem poço de água. Porque a água que eles usam para encher as minas, é de propriedade da Vesquém. Que são muito... É muita água que são utilizadas para poder encher esses poços. Aqui embaixo, gente, trabalhando, ó. Veja que a areia aí também está mexida, né? De eles colocarem... Nessa esteira para ir para as minas. Aqui, também, esse montão de areia. Tanto chega areia, como sai, né? Veja que o monte está bem maior do que os dias anteriores. E vamos caminhando aqui para frente. Aí, na frente, tem essa sonda. Que eu creio que seja de produção, né? Que enche as minas. E é bom que ela cheia não vai correr risco de elas colapsarem, né? Segundo, são as informações que a Defesa Civil passa. Olha ali, a gente trabalhando. O movimento é grande, né? Muitos maquinários pesados. Olha, essas mangueiras vermelhas, tudo funcionando. E o povo continua trabalhado a todo vapor. Para poder encher essas minas a tempo, né? E essas minas, elas são muito grandes. Então, é muita areia, muito tempo que vão precisar para... Para encher todas. E tem delas que não vai dar tempo, né? Como... Aquelas que tem lá dentro da lagoa, que vai ficar difícil. Aqui, é para frente. Os maquinários, eles continuam tirando daí, né? Muitos maquinários foram tirados, retirados desse local e colocados em outro local. Aqui também tem minas, né? Aqui também tem minas, né? Não sei dizer as quais. Aqui na frente, ó. É... Onde ficava o hospital Miguel Couto, né? Aqui nós já estamos no Bebedouro. Saímos do Mutange, já estamos chegando aqui no Bebedouro. Aqui na Praça Lucena Maranhão. Vejam aí, ó. Lá na frente tem um colégio, né? Aqui são dois colégios. Um enfrenta o outro aqui na... Na praça. Não, esse é um colégio... Me confundi, desculpa aí. O outro fica lá depois da igreja. Essa igreja está sendo reformada. Essa casa também, que vocês estão vendo aí, é do lado da igreja, com um telhado novo. Deve ser um caso, assim, importante, né? Que elas estão sendo reformadas, tem história. E aqui para frente, esse cenário de guerra aqui do Bebedouro. Das casas que foram evacuadas, destelhadas. Não mora mais ninguém aí nessa região. Veja aí que as árvores já... Essas duas casas aí também, ó. Estão receberam telhado novo, né? Elas estão sendo reformadas. Deve ter a sua importância, que eu não sei dizer. Ó, e aqui para frente também, ó. Você vê esse cenário de guerra ali, nesse prédio azul. Era a igreja Batista, aí de... Uma das igrejas do Bebedouro, né? E a igreja católica, essa que nós estamos usando aí com esse... Esses andain aí na frente, né? Ali para frente fica o flechal, né? O flechal de baixo. Que o povo estão ilhado, reclamando, dizendo que querem ser realocados. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Peço mais uma vez que se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Porque você fazendo assim irá nos ajudar. Muito obrigado e até a próxima atualização, se Deus assim nos permitir. E aí Legenda por Sônia Ruberti